Oito barras de pasta base de substâncias semelhante a crack foram apreendidas na tarde de hoje em Governador Valadares. Isso foi hoje ou foi ontem? Foi ontem, né? Terça-feira? Isso, desculpa, foi terça-feira. O caso chamou atenção pelo fato do conduzido não ter passagem pelo crime de tráfico de drogas. É, a reportagem tá aqui, pode balançar. A quantidade passava dos sete quilos. Segundo a PM, o entorpecente é pasta base de crack, apreendida pelos militares do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco, no bairro Jardim IP, em Governador Valadares. Além da droga, um escopeta calibre 12, munições da mesma arma, um celular e balanças foram recolhidas pelos policiais. O sargento da PM, Leandro Nascimento, coordenou a ação e conta como chegaram ao endereço em que os materiais estavam escondidos. Nós recebemos denúncia anônima de que tinha um indivíduo guardando grande quantidade de droga e arma na residência dele. Nós realizamos a operação junto com a equipe tática com ovo e deslocamos o local e localizamos essa grande quantidade de droga com arma de fogo calibre 12. O homem que se apresentou como dono da pasta base de crack tem 41 anos. É a primeira passagem dele por tráfico de drogas, mas o suspeito acumula outros 22 registros policiais, principalmente por agressão e ameaça. Na residência deste homem também foi apreendida uma motocicleta, que segundo os policiais militares, foi furtada em dezembro do ano passado, no bairro Vila Bretas. Mas a motocicleta foi localizada aqui, a princípio foi furtada em dezembro e localizada no quintal da casa. O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil, no bairro de Lourdes. A polícia militar afirma que foi um grande prejuízo para o tráfico na região leste de Minas. A população tem grande importância nesse trabalho da Polícia Militar. Sem a informação da população, nós não conseguimos fazer um trabalho mais eficaz. Então nós conseguimos, com essa informação, dar esse golpe duro que é grande, pancada grande no tráfico de drogas em Valadares.